A TV Estadão fala hoje sobre intercâmbio, o tema do mês do caderno Estadão.edu. Para falar sobre o assunto recebemos Neila Chamas, a diretora de Relações Internacionais da Belta, a Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais. Tudo bem, Neila? Tudo jóia. Tudo bem. A gente está falando um pouco sobre esse crescimento do intercâmbio. Nos últimos três anos, estávamos falando que teve um boom de estudantes brasileiros indo para o exterior. Esse ano de 2014, a gente deve continuar esse crescimento? Bom, é uma grande incógnita, né? Porque, por conta da Copa, algumas companhias aéreas estão com passagens, a grande maioria, na verdade, estão com passagens com valores elevados. Então, assim, o interesse realmente é muito grande, principalmente no período de Copa aqui no Brasil, porém, inviabiliza um pouco. Mas, a gente, com certeza, acredita que vai ter crescimento agora em 2014, mas não conseguimos ainda mensurar em quanto. E qual que é o perfil desse estudante que vai para o exterior? Quantos anos ele tem? Quanto ele gasta? Para que países ele vai? Bom, os três principais países hoje que recebem brasileiros são Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, exclusivamente Inglaterra. O perfil hoje é um perfil realmente jovem, né? Entre 18 e 30 anos e eles buscam, realmente, uma experiência, um aprendizado do idioma. E esse jovem que vai aprender idioma fora, a partir de quanto ele gasta para fazer o intercâmbio? Bom, são muitas variadas que compõem o preço do intercâmbio, tá? Desde a escolha do país até a quantidade de carga horária, de quantas horas por dia ele quer estudar. Então, não existem pacotes fechados no valor, mas, com certeza, a partir de 5 mil reais, você consegue montar um curso com acomodação para ficar pelo menos um mês. Desses países que você comentou, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, qual é o perfil para cada estudante? O melhor país para cada estudante? Por exemplo, o profissional que está um mês de férias e quer estudar no exterior, ou a pessoa que quer trabalhar e estudar, qual país é melhor para cada caso? Bom, a Inglaterra acaba sendo aquelas pessoas que gostam mais da Europa, né? De ter fácil acesso para conhecer outras culturas, muitas culturas. O Canadá é um país que tem um pouco mais de receptividade com o estrangeiro, então, as pessoas que sentem um pouco mais inseguras, a gente gosta muito de enviar para o Canadá. E os Estados Unidos é quem gosta mesmo de tecnologia, gosta de coisas modernas, e aí fica sendo um país para esse perfil. A Irlanda é outro país que surgiu como um destino bastante procurado, principalmente para quem quer trabalhar, né? Hoje a Irlanda, se for comparar o custo-benefício, é o país realmente que é melhor nesse sentido, para quem vai ficar a longo prazo, né? Quem pretende ficar um ano, por exemplo, os seis primeiros meses, ele com o visto adequado, ele pode estudar e trabalhar, e nos seis meses seguintes ele pode só trabalhar. Então, as pessoas que estão um pouco mais preocupadas com a parte financeira, de ter a oportunidade de trabalhar num período maior exatamente para custear algumas coisas do intercâmbio, realmente é a melhor opção. E quando a gente fala em dicas, o estudante que procura vocês, que dicas vocês dão para esse estudante que está querendo ir para o exterior? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é realmente se preocupar com a agência que está viajando, né? Então, a Belta, a associação que regula as agências de intercâmbio, então seria um início, procurar uma agência associada à Belta. E depois é realmente ter um tempinho para avaliar em detalhes algumas coisas, antes de matricular, ir conversar com o consultor, para que os alunos possam entender melhor o outro lado da coisa, para conseguir pegar o programa ideal, a opção ideal para ele. Então, muitas vezes o aluno, ele ouve o amigo falar que teve uma experiência maravilhosa na Austrália, mas nem sempre ele tem um perfil da Austrália. Então, ele tem que ter um pouco de tempo para conseguir conversar e entender melhor com o consultor, que são pessoas especializadas no assunto. A consultoria é muito importante.